Você conhece o signo de aquário, os aquarianos, são os nascidos entre 21 de janeiro até 18 de fevereiro, preparamos um quiz para você testar seu conhecimento, cada acerto vale um ponto, no final do quiz você confere o que sua pontuação tem a dizer sobre você, pegue papel, e caneta, ah, não esquece, deixa nos comentários, qual é seu signo, e quantos pontos você fez, então sem enrolação, vamos ao teste. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto